Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, rapidinho, nossos 20 últimos minutos do programa Pra falar dos momentos Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis, o esporte a motor Carlos Martins te desafio a ser rápido, mas o momento é contigo Certo, rápido, 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 vamos lá então Nessa semana, caçando, pensando, pô, vamos falar uma coisa legal Uma coisa meio estranha, ainda mais eu que sou um cara meio de exatas Vamos falar de alguns recordes meio bizarros da Fórmula 1 Que aconteceu no todo desses 70 anos Há visto que no próximo final de semana tem o GP dos 70 anos na categoria Vocês que acham que entendem um pouco da categoria E lembro, pô, a carreira mais curta foi do Marco Apicella em 93 na Itália Que não chegou na primeira chicane Pois é, teve um cara que conseguiu algo mais bizarro ainda Em 53, um senhor chamado Ernst Luff, com Veritas, conseguiu classificar o carro Pra prova de Nürburgring e Nurtleife Entre 33, classificou em 31º Pasmem Foi dada a bandeira de largada O cara andou apenas 2 metros A bomba de combustível do coitado foi pro Belelé Gente, ele andou menos que o Perry McCarthy Não O Perry McCarthy Eu sei que vem muito mais aberração por aí Continua porque eu já passei o link, Carlos Manda a bola pro próximo Tá Tem mais bizarrice Eric, você que gosta de bizarrice Tem um cara que conseguiu o feito de Na mesma prova Um DNQ, um DNF e um DSQ Meu Deus Meu Deus Eu lembro desse meme, cara Meu Deus do céu Parabéns Pra quem não sabe isso Cara, só ele conseguiu E acho que só ele vai conseguir na história da Fórmula 1 Ele conseguiu Ele conseguiu ser des... Ele não qualificou pra prova Ele abandonou a corrida E ser desclassificado Na mesma corrida Mas sim Aí você tipo Como assim, Carlos? Como é que ele conseguiu? Tá O nome dele é Hans Heyer Ele tentou classificar pra Ockenheim Com um carro da DS Na época a DS usava o PC4 O chassi da Pentz Cara, ele não qualificou Só que no meio do caminho Ele falou assim Ah, eu vou tentar entrar na corrida Ele alinhou o carro Os comissários não perceberam E ele começou a correr Nem parece que isso é Fórmula 1 Dez voltas depois O carro dele Dez voltas depois O câmbio dele quebrou E aí tipo Ah, fazer o que? Abandonei Aí os comissários tipo Foi Ropenheim essa brincadeira Peraí É? O que você tá fazendo aqui, cara? É mole? É mole Não, o de baixo Imagina se isso fosse no Brasil, amiguinho Do BR O de baixo é mais ridículo Ah, o de baixo, cara O de baixo é digno de dó É digno de dó Porque o cara é boa praça, gente O cara é boa praça Tem boa reputação até na Fórmula Indy Mas agora imagina E vocês questionam o Huckenberg, né? Tá bom Troféu Moisés pra ele Entre 82 e 87 Fora 83 Telfab disputou a categoria Nesses três anos Ele conseguiu três polis Só que uma coisa Ele nunca liderou uma volta sequer É tenso, viu? Que detalhe E uma das vezes Na última vez que ele fez pole Que foi na Áustria Ele chegou Perdeu a liderança Da primeira volta Aí Na volta 17 Ele conseguiu roubar a liderança Do companheiro dele Que na época era o Berger Porém Metros depois De conquistar A liderança Antes de terminar a volta O motor Quebrou Nunca liderou uma volta Moisés Moisés Estou arrobotizando A primeira prova de Última prova de Alan Jones Aquele Tenso Porém Polêmico GP da Austrália de 86 Quem foi o vencedor Alô 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 Mas o mais engraçado É a pior colocação Da história A gente pode colocar também Nessa temporada Sim A gente pode colocar também Nessa temporada A única vez A história onde Três pilotos Fizeram Exatamente O mesmo tempo Naquele Mítico GP De 97 A pior de todas É a pior colocação Da história Que muitos acham Que é de antes Ah Trinta e tantos carros Só que todo mundo Quebrava É Só que o GP da Europa De Valência De 2011 Os 24 que largaram Os 24 terminaram E o Narayne Kartikian Completou em 24 Com aquela porcaria Da HRT Então ele leva A pior classificação De pilotos Que completaram Na história Que completaram a corrida Que maravilha Aliás Meia de medo Que ele não tenha Tomado Berriquena Nessa corrida Sim Porque Tomou Tomou Volta Com o pau Aliás A saideira Maior a diferença É assim É só uma coisa Que o pessoal Menciona aqui Que é a maior Margem de vitória Que mencionam aqui Que foi o caso Do Do Ai caramba O Jim Clark Que Botou 5 Não Botou Como é que é 4 54 Botou 4 54 Na frente do Bruce McLaren Mas assim Teve aquela Corrida Em Adelaide Que foram Duas voltas Só que assim Eu queria saber Quanto tempo São as duas voltas Mas eu acho Que é menos Sim É quase O Eric Essa é a maior Diferença Em uma volta É a mesma coisa Que por exemplo Se o Lauda Nos tempos Usar Usou o I Em North Life Emplacasse 5 6 Minutos Para o segundo As duas voltas As duas voltas Não passam De 3 minutos E meio É É isso Que eu tava falando São duas voltas A volta Em Adelaide Vamos botar Que fosse O ritmo De corrida É um minuto E 20 São 2 minutos E Esses 4 54 Esses 4 54 Eles dariam Quase 3 voltas De distância Na Austrália Sim Então Sem condição Muito mal Vamos lá então Povo Vamos lá Porque tá na hora Da gente Falar das notas Agora Começando com O pior da semana Vambora Que tá na hora Da nota zero O pior Do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Carlos Pra quem que vai O troféu Fábio Benedetti Cara Olha Troféu E olha Que teve Um Cara Que tava Começando A receber Ia ser o nome Do troféu Rodrigo Boccardi Perdeu por pouco O nome do troféu É Não Mas nessa semana O Benedetti Foi Escroto demais Pra Pra não merecer O troféu zero Foi a história Cara Olha Já que Já que Perdeu Zero pro Rodrigo Boccardi Fazer o que É Cairia bem também Eric Que veio Que veio Querer falar Sobre Se era Certo Os metroviários Terem pensado Em entrar em greve Tomou uma invertida Ao vivo E a cores Pra todo o estado De São Paulo E Youtube V É Pra todo mundo Né Porque Viralizou no mundo todo Eric Oi Teu zero Vamos lá então É Zero em termos Porque assim Zero pra Pirelli Que conseguiu Vocês viram que não dá pra dizer Que é culpa da Pirelli Porque tipo Todo mundo começou A dar O mesmo problema No pneu Faltando tipo Três Duas Três voltas Pra ter uma corrida Ficou estranho pra caramba Diz o Toton Rolfe Que o problema Pode ter sido Do bico Do Kimi Raikkonen Só que o Bottas Estourou antes O pneu Exatamente Mas assim Agora Quer dizer O Pirelli Vai tomar Essa espetada E claro E claro Zero pra Cara Na moral Velho Corridíssimo É o que eu sempre falo Pistas bacanas Fazendo corridas Bostas Silveston Entrou nessa regra Entrou esse ano Na regra A corrida Foi um marasmo Até as explosões Totalmente Totalmente Zero pra Daniel Kivet Lógico Deixei pra falar No final Daniel Kivet Lógico Merecia uma corrida De suspensão Pra deixar de ser bobo Apesar de que Apesar de que Depois descobriu Não Não é por causa Da batida Foi por ele ter Batido no câmera É Também Não é por causa Do abandono É por causa Do câmera Ah sim Merecia uma suspensão Pra deixar de ser vista Não Pelo abandono Porque ele falou Eu tava mexendo No volante Aí acabei Não me atentando Perdi o controle Não Mas o Mas foi Mas o pneu Estourou antes Sim Mas ele Ele assumiu Que errou também Mas Sim Se ficasse só nisso Eu daria 10 pra ele Porque é difícil Ver um piloto sincero Na Fórmula 1 Ele foi querer Descontar Aí ele vem E dá um Tabeth no No Sério né O cara tá ali Trampando Sem comentários E aí Não sabe por que Toma demissão né Porque não é moído De novo Aliás Prepara Que o Moedor de carne Rubro Taurino Vai Mandar Outro zero também Aliás É o moedor de carne Tem dó Moedor de carne Tricampeão né Oi Moedor de carne Tricampeão né Porque ele separou Da filha do Piquet É verdade O Max Não O Kivet Não O Daniel Ah tá Ah tá Ah Que isso Caso de família Também Que maravilha E claro Não podemos esquecer Também Zero pro senhor Zero pro senhor Sérgio Pérez Que Resolveu Resolveu Aproveitar Essa Esse intervalo Foi Foi visitar a família Não sei o que Não sei o que Lá Apareceu Apareceu Numas fotinho No Instagram Com a mina dele E tal Bonitão Foi E foi Premiado Virou estatística Virou estatística No momento Que a equipe Tá querendo Se livrar dele Pra contratar O Vettel Exatamente A pergunta Que não cala Ele vira estatística No México Ou na Inglaterra No caminho Eu quero ver O que o Carlos Slim Tem pra falar disso Vamos voar Porra JR Bora Kivet Pra mim É a Red Bull Fez tudo errado Aliás Poderia ser o Albo azarado Do dia Botafogo RK Cara Não me lembro Não me lembro De nenhum Caiu o boost Pro Carlos O Eric Não lembra Vou falar De fora das pistas Gente Jadrans útil Vocês viram O que ele fez Com a McLaren Nossa Não 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 A piadinha Sem graça Que todo mundo fez Ele não foi Nada sutil Com o carro Meu Deus Do céu Detalhes Engraçado 20 exemplares Ok Não E sabe E pra variar O espírito De vira lá Todo brasileiro Que tirou o sarro Só que todo mundo Ficou falando mal Do Rubinho Quando ele bateu A Lamborghini Caraca BR é uma desgraça Na boa E por falar em desgraça Quem que vai levar O troféu Groselha da semana Ganhou Trevor Carlos Não Trevor Carlos Ah lá vem Pô O Gerardo Aruvala Só pediu uma informação Só pediu uma informação Todo humilde No rádio A equipe Vira Acelera Porra É que lógico Que ele quer Ele quer manter Quando o sete câmara Ouviu Cala a boca E corre Era pesado Não E ele devia ter virado Na segunda prova Em vez de ter parabenizado A equipe Falou Tá vendo Acelerei E ganhei Caralho É Igual o Heber Fez daquela vez Nada mal pro segundo piloto É Aí o momento Chupazou Exatamente Será que sorvete indiano é bom? Ele deve ter provado alguns Com a água do ganje Não Nem a pau Exatamente Vamos lá pro 10 Então Nossa Guerra Eric Caraca Desnecessário O comentário do Carlos Meu Deus Pra quem vai Pra quem vai o troféu Rodrigo Rodrigues Na semana Ah Ah é É Ah cara Gravamos o programa E não deu tempo De falar dele É Ele acabou falecendo Um dia depois Da gravação do programa Por isso que eu Particularmente Achei justo Colocar o nome do troféu De Rodrigo Rodrigues Em homenagem Ao O cara que acho Todo mundo gostava Não conhecia ninguém Que não gostasse dele Então ele vai deixar Uma falta No jornalismo esportivo Brasileiro E é uma singela E Humilde homenagem Do Bandeirada Pra ele Sim Rodrigo Cara É óbvio É óbvio Sim Que vai ser Pro Pro Hamilton Cara O cara É o que a gente fala sempre É Não basta Ter o melhor carro Não basta ser o melhor piloto Tem que ter um pouco de sorte também E o cara conseguiu É É Tá na hora certa No lugar certo E E E Tipo assim Dar um pouquinho mais de emoção Uma corrida que já tava pra lá de ganha Tá Trinta pontos a frente do segundo colocado Ele pode agora Ele já Já pode Já pode Aproveitar essa semana agora Pra que se quiser protestar Lá na Lá em Londres Lá pelo Black Lives Matter Mas É Lógico Já tem Já abriu trinta pontos Eric Ele vai protestar em Londres Ele vai correr Ele vai ganhar a corrida E vai voltar pro protesto É Não tem jeito É Bom Continuando A onda de inglês Eu vou voar nas minhas motas O Scott Redding vai levar um 10 também Porque ele sobrou em Jerez Carlos Fala teu 10 Porque depois Além do Hamilton Lógico né Fala o teu 10 E depois eu vou falar uma outra engraçada 10 pra Brad Keselowski Muito bem E 10 pra Lando Norris Pela atitude de Pegar o capacete O desenho do capacete De uma criança de 6 anos E Adotar Como O capacete Pra prova Não Aliás 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 as coisas engraçadas né A FIA fez o caractere No treino livre E colocou o S Zinho embaixo Do nome do Norris Procurem essa imagem pessoal Dos treinos livres O próprio Lando Norris Mudou o Twitter Mudou o nome dele no Twitter Sim Lando Norris E o S E o S Sensacional Sensacional Incrível Ele podia pegar um capacete desse né Porque com certeza Foi mais de um que ele fez E dar um de presente pra menina né Isso se ele não mandar esse Pra menina Ah meu É o mínimo É o mínimo Que ainda autografado Com certeza Ah o Elinho Merece 10 também Tinha uma outra engraçada Ah Pro F1 Fanático Não Sensacional Que ele fez a zoeira O Hamilton ganhou com 3 rodas Aí sempre aparece uma viúra Pra escrever O Senna ganhou sem câmbio Mas sem câmbio Não dá pra ganhar corrida Imbecil Aí começou as zoeiras né Não Mas vem cá gente É O Hamilton ganhou com 3 pneus O Senna ganhou só com a Sussamax Meu querido O Christian Fittipaldi ganhou Dando cambalhota Não ganhou Ficou em 6 Mas fechou a corrida Dando cambalhota O Christian Fittipaldi Foi um vetor do duplo twist carpado Aliás foi isso que causou A demissão dele na Minardi Porque ele Botou o Barbasa Na parede E o Giancarlo Minardi Foi defender o Barbasa Aí falou Fica você e o Barbasa então É Aí ele foi pra ela Pra chamarem o grandioso Jamar Gunon Nossa Bom É Ah o outro 10 Não tem outro Porque eu não posso dar Se não for pro Marcelo Correge Né gente Que no meio De uma das Entradas de reportagem Na transmissão da Globo Chamou a Red Bull De equipe De altíssima rotatividade A Red Bull e a Toro A Alpha Tauri Falou 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 alguma em verdade Não Mas eu achei engraçado Não Cara Ô Eric Que em tempos Onde em qualquer Desfile de carnaval Só faltou Falou assim Que o Real Multimarko Tá lá Só Pra ele ganhar Tipo O nível mítico Do bandeirada Só faltou Ele falou assim E o Real Multimarko Tá lá Por causa da cota É mas isso Aí já não pode Né Mas Aí já não pode Altíssima rotatividade Sensacional Em tempos onde você Vão desfile de carnaval Por exemplo É tudo lindo Bonito Maravilhoso O cara desceu Uma lenha Desse nível Sensacional Bom Ultrapassagem Pra mim Melhor ultrapassagem É do Helinho Em cima das duas Mazdas Por fora Antes do Toró Boa Eu ia colocar junto Do 77 da Mazda Em cima do 55 Também por fora Mas foi um Um com o outro Já o Helio Foi um Nos dois Também por fora E foi sensacional Aliás Sim Foi incrível Aliás O WeatherTech Sempre tem Coisas desse nível Né Pessoas Pra casa Bora né Só se for agora Então Vambora Pra casa Semana que vem Já tá até tocando Supermônaco GP Aí Então já É Já tá tocando The Heatwaves Do Supermônaco GP Eric Oi Oi Não Continua Fala Não Fala Me manda Depois você me manda Esse print aí Do Lando Norre Traço S Sensacional Mante Se você vasculhar As redes sociais O Bandeirada Você acha Porque com certeza A gente compartilhou Deve ter um Rá 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 Em algum canto lá Mas eu mando sim Não se preocupe A propósito Até semana que vem Até semana que vem Rodrigo E acompanha Essa semana Também Lá no O O Exe autista Que vos fala Lá no Pisa fundo Né Que tá Tô lá Eu aloprando lá também Eu Meu uniforme do Bandeirada E o meu Chapéu do Guiarados Vermelho Não vai prestar Não vai prestar mesmo Até a próxima Rodrigo Estamos aí É isso aí Carlos Até semana que vem Até Rodrigo Até Eric Boa semana a todos Continuem em casa E semana que vem Tem mais É isso aí Queridos ouvintes Semana que vem A gente volta Então Já sabem né Hashtag Programa Bandeirada Comentem sempre com a gente Semana que vem A gente tá de volta Tchau Pandeirada 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 Pandeirada